Fala galera, Guilherme Santos aqui E pra comemorar então a minha volta ao jogo e também fazer uma divulgação bem grande da távola Estamos aqui com todo mundo, quer dizer, não da todo mundo porque hoje a távola é composta por 8 guildas e 70 players mais ou menos Então aqui estão alguns representantes da Taverna BR, da Vitória BR, da New World BR, da Gold Down, do BR Soul Eu já falei da Taverna, Vitória BR, Taverna BR, Brasil IF, que é o Brasil Integral Factor Então, cara, o que é a Taverna? O que é a Távola, aliás? A Taverna é a união dos players BR Então todo mundo aqui, vocês podem ver a galera xingando, é o Diogenes aqui, mais o Godless lá, Corey, o outro fala seus puto É BR da maneira BR de ser Então se tu quer jogar com a galera BR, cara Então, aqui é o lugar Então, aqui eu vou respondendo e tu falou que depois eu já tô gravando, sim, eu tô Então, tem muita gente BR, tem, como eu disse, 70 players, 8 guildas diferentes que estão compondo hoje esse grupo Então, cara, isso é sensacional de tu jogar ali, porque é uma das comunidades BR mais ativas que eu conheço em muitos games que tem Então, o pessoal é muito ativo aqui, é muito legal, se a gente pode tirar dúvidas lá no grupo Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o acesso pra quem quiser ali, tanto ao chat da minha guilda, a DigiWorld BR, como ao chat da Távola Se você não quiser entrar na DigiWorld, tem outras 7 guildas também lá na Távola Ah, Guilherme, eu vou entrar na DigiWorld, posso entrar na Távola também? Deve, deve entrar na Távola também Guilherme, eu tô numa guilda gringa legal, mas eu quero também ter amigos BR Entra junto também, vale muito a pena, cara Então, olha aqui o pessoal dizendo, é muita gente Isso que a gente juntou, deu uns 10% só do pessoal A gente parou meia hora aqui pra se organizar, pra juntar a galera E foi isso aqui que a gente conseguiu juntar Então, vamos dizer, se tu quiser se juntar pra fazer um caos boss Dá mais que gente suficiente Então, deu muita galera aqui, cara, vale muito a pena Pra jogar com bastante gente Mesmo pra quem é, por exemplo, solo player Como eu sou, eu jogo muito solo player Vale a pena, porque tu pode tirar dúvidas Tu pode mandar, às vezes, um status que tu tá E a galera te tira dúvidas Hoje mesmo eu tô sem vídeo Larguei lá na hora E pessoal, Guilherme, tu errou na hora de fazer tal coisa no teu vídeo Porque tu botou a tua skill De, no caso, essa aqui Que dá o meu arco especial Junto Como primeira Então ela ia ser o switch e também a skill Então acabava não valendo a pena Então, vale muito É muito legal, cara Tu ter uma comunidade ativa desse jeito Então eu vou deixar vocês aqui com mais algumas coisas que a gente faz Mais algumas print screens E, ó, o pessoal do Vitória DR comentando ali Isso no Plaza ia dar lag Com certeza, não, ia dar muito lag Uma pessoa ia dar bagunça Ia dar lag, isso sim Então, cara, é muita gente É legal de tu jogar assim Com uma galera tipo Uma galera bacana Ninguém se xinga O pessoal se zoa bastante dentro do grupo Mas é todo mundo muito amigo ali Então, cara Isso aqui são várias guildas BR Deixa eu dar mais uma voltinha aqui Ver se eu falo mais uns nomes Quem é de New World? A minha Brasil e F A Taverna BR A Mandamentos Eu tinha esquecido antes Brasil e F Vitória BR Vitória BR Golden Dawn Vitória BR BR Soul Entre outras aqui Tem muita gente aqui, cara Então Vale muito a pena jogar com essa galera aqui A gente escolheu aqui Pra fazer essa reunião de guilda Porque quem assistiu a mim Sabe como Esse lugar É nostálgico, né Então Galera Fui Vocês ficam aqui com mais alguns vídeos aqui Com mais alguns prints Que a gente fez Já de outras reuniões E outros eventos Que a gente se juntou Pra jogar Então, galera Até a próxima Até mais É Seve quebrou.